Na região nordeste de Minas Gerais, as BR-116 e 251 estiveram movimentadas, não só por causa do tráfego diário, mas com a presença de policiais civis. Foi a Operação Ordinem, o nome significa ordem em latim. O objetivo das Forças de Segurança é frear as quadrilhas que cometem os crimes de roubo de cargas. Segundo a polícia, houve a representação de prisão preventiva de três indivíduos suspeitos pelos delitos na região de Divisalegre, no Vale do Jequitionha. Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Além de prisões, além das prisões, celulares foram apreendidos. As diligências terão prosseguimento no intuito de prender outros elementos dessa suposta quadrilha.